Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Deixa eu lembrar que você também pode assistir pela internet Acesse www.boasnovas.tv Você assistirá no seu computador, celular, no tablet Também pode baixar o aplicativo da rede Boas Novas Vai na App Store ou na Google Play, bota Boas Novas, baixa e converte logo o seu celular Quando ligar ele vai tocar em línguas estranhas, tá bom? Tem muito conteúdo, você pode assistir ao vivo, os programas passados da rede Boas Novas O aplicativo é muito bom Hoje o nosso debate também está fenomenal Vamos falar talvez de uma coisa que eu acho que a gente nunca debateu Aqui pelo menos no Antenados na Geral O Antenados tem uma cara um pouco jovem, um apresentador jovem Então a nossa tendência é muito de trazer assuntos voltados para o jovem na igreja E a juventude, o que a igreja está fazendo para atrair os adolescentes Mas nós nunca debatemos sobre a terceira idade Terceira idade é de 60 anos para cima E em nossas igrejas no Brasil inteiro estão cheios de irmãos e irmãs da terceira idade O que a igreja faz para atrair essas pessoas, para manter, para alimentá-las no dia a dia Lembrando que assim como existe esforço para a juventude E não é só pregação de palavras Nós fazemos eventos para as pessoas se conhecerem Para as pessoas saírem juntas, para criarem relacionamentos Será que existe isso também para a terceira idade? Será que ela é esquecida? Porque a terceira idade, pelo menos eu estou tirando da minha cabeça São pessoas fiéis nas suodismos e ofertas Fiéis na frequência que vão para a igreja Eu entendo e o pastor Silas falou no início aqui Daqui a pouco eu vou apresentar ele Mas não dá um tom de dor de cabeça Mas será que a igreja investe, pensa, usa o seu tempo e seus recursos Para dar atenção para a terceira idade? É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenato na Geral com ele Que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras Em paciência no Rio de Janeiro, pastor Silas Cavalcante Pastor, bem-vindo ao Antenato na Geral A juventude vai reclamar, como é? A gente dá dor de cabeça aqui? Bem-vindo, meu pastor Claro que não, claro que a gente está criando aí uma classificação Boa tarde, telespectador Boa tarde, André Boa tarde, amados pastores que estão aqui para debater Parabéns a quem trouxe essa temática Essa pauta de assunto importante A sociedade hoje tem se preocupado muito com essa faixa etária de idade O governo, as prefeituras têm desenvolvido projetos para a terceira idade Eu acho que a igreja realmente está aquém A igreja não se atentou Quem sabe a partir desse programa de hoje Poderíamos olhar e focar mais essa faixa etária, a terceira idade nas igrejas André, se você me permite, quero mandar um abraço especial Lá para Rio Grande do Norte, Natal, sempre ligado aqui nas Boas Novas Para minha prima Célia Fernandes E para a mãe dela, também minha prima Eudésia Para toda a família Cavalcante Diniz Aí no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Catolé Esse povo bonito do Nordeste Bem-vindo, pastor, também recebo Ele que é pastor da primeira igreja Batista Jardim Terra Firme Pastor Adilson Batista, pastor, bem-vindo, Natal Obrigado, André É uma honra estar aqui novamente falando desse assunto assim Particularmente para mim, muito empolgante Porque é um assunto importante Um assunto pouco debatido Como você já frisou aqui na abertura do programa E eu queria mandar um abraço para o meu pastor-presidente Pastor Pedro Rodrigues Ele é o pastor-presidente da igreja Nós somos um ministério colegiado E quero mandar um abraço também para o pastor Eduardo Batista Eu estive do Ministério Azaf Eu estive ministrando uma aula agora De administração eclesiástica Na segunda-feira passada E disse a ele que estaria aqui Mandaria um abraço para ele Um grande abraço também para o pastor Azaf Também recebo pela primeira igreja Ele que é teólogo e desenvolve ministério com a terceira idade na igreja Batista do Meio Estou falando de Leonardo Martins Leonardo, bem-vindo, querido Antenados na geral Obrigado, agradeço a todos Agradeço o convite E me sinto muito honrado em representar a igreja com esse assunto Agradeço também ao pastor Nosso pastor-presidente, pastor Purim Que nos confiou essa missão Porque eu sou novo na igreja A gente vai ver que eu tenho uma experiência bem diferente Eu cheguei em janeiro lá E já assumi esse ministério Numa situação imprevista Enfim Mas a gente está aí para a honra e glória do Senhor E agradecer a igreja Agradecer o convite Vai ser bom tê-lo Porque você trabalha diretamente É uma coisa que a gente não vê com tanta facilidade Em algumas igrejas Você tem um Eu sou de Assembleia Eu gosto de falar de departamento Mas um departamento com a terceira idade Que desenvolve, enfim, trabalho junto da igreja com eles E a gente vai ter que entender um pouco esse mundo Hoje, eu não sei se eu estou errado na minha percepção disso Mas eu vejo muito esforço para a juventude Quando a gente fala de evangelismo A cabeça é Vamos fazer panfleto Vamos atingir os jovens Estão na rua Evangeliza os jovens Não sei o quê Vamos fazer um evento Toda a liturgia Todo o conceito inicial De um evento, às vezes, que é feito na igreja É pensado na juventude Vamos trazer um cató E aí faz barulho Bota um som, não sei o quê Mas a gente tem que entender que a terceira idade Ela é presente Ela é grande Ela é representativa dentro da igreja E ela tem uma maneira Sua própria De pensar De falar De agir De esperar Se nós a gente tem uma noção Sobre alguns números A gente entende que De alguma maneira A igreja evangélica Ela é um pouco espelho do que é a sociedade Número de jovens Número de idosos Olha isso aqui A terceira idade no Brasil Cresceu cerca de 11 vezes Nos últimos 60 anos Então se a gente está falando da igreja 60 anos atrás para hoje A gente está falando de uma igreja Totalmente diferente Ou seja Há 60 anos atrás Existia no Brasil 1.7 milhões de idosos Ou de pessoas da terceira idade 60 para cima Hoje são 19 milhões 1.7 19 milhões Em 60 anos E eles estão falando aqui Que em 2050 As projeções apontam Que a cada 3 habitantes Ou cada 3 brasileiros Um será na terceira idade Ou seja A gente pensa aqui Não, mas isso vai mudar A maneira Qual talvez Existe a liturgia da igreja Apresentamos Focamos Os recursos E o tempo E a energia Do trabalho da igreja Porque temos que começar A entender que existe Uma terceira idade Que tem saúde Não está no fim da vida É ativa É financeiramente Consome Quer fazer coisas Não está paradinha Quer agir E às vezes Dentro da igreja Ela de fato Não encontra nenhum tipo De iniciativa Com a sociedade É verdade E a perspectiva de vida Hoje Ela cresceu A perspectiva É chegar até 80 anos Hoje Pela qualidade de vida Pela própria ciência Que cresceu Os remédios Então as pessoas hoje Até na questão Da vida sexual ativa Através também Dos remédios novos Que chegaram E a igreja realmente Tem se esquecido De dar Acho que são dois extremos Na igreja Dois faixa etária Que a igreja não investe muito É crianças e idosos A gente fica centrado Realmente naquela parte Dos jovens Faz trabalho para as crianças Mas não o quanto faz Para os jovens E nós nos esquecemos Que quando Deus Quis uma nação para ele Quando Deus olhou lá Para o dos caldeiros Que ele olhou para aquela cidade Ele viu um homem De mais de 80 anos Chamado Abraão Com a sua esposa Sara Também de mais de 80 anos E chamou esse casal de idosos De terceira idade Para desenvolver uma nação Para criar uma nação Da onde a igreja veio Nós viemos dessa história E aí a igreja Nos dias de hoje Se esquece realmente Na sua grande maioria E até eu dou uma palmatória Apesar da nossa igreja Não ter muitas pessoas Dessa faixa etária de idade Mas não existe um trabalho específico Não existe um direcionamento Não trabalha porque não tem Ou não tem porque não faz o trabalho Isso Hoje se fala muito De igreja inclusiva Hoje está na moda A igreja tem que ser inclusiva E verdadeiramente A igreja tem pessoas Que estão dentro da igreja Participam financeiramente Participam dos cultos Mas não participam efetivamente Dos ministérios São pessoas que às vezes Estão ali só para preencher o banco E são pessoas que tem potenciais Para ser conselheiros Para poder colaborar com a igreja Colaborar com a evangelização A minha mãe Ela infelizmente morreu atropelada Com 83 anos Atropelada De uma maneira trágica Mas a minha mãe com 83 anos Ela pagava a conta Ela brigava para passar a minha blusa Falava para minha esposa Não deixa que a blusa Ela passava a minha blusa Ela brigava Então com 83 anos Muito desenvolvida Nos seus aspectos do dia a dia E acho que esse tema de novo Ele traz à tona Uma perspectiva de mudança Eu acho que a partir desse debate Ele vai ser um divisor de água Se nós pastores Entendermos a grande responsabilidade Que nós temos Haja visto que a sociedade Saiu na frente da igreja Hoje as comunidades Têm trabalhos em praças públicas De exercício para terceira idade Tem aí atividades de dança Para terceira idade De entretenimento De palestras O aspecto também da sexualidade Porque com as doenças Das DST Tem atingido Aí é o lado negativo E eles precisam realmente Ter uma educação sexual Diferenciada Porque a vida ativa voltou E outro aspecto também André É a questão da inclusão Dessas pessoas Para uma nova perspectiva De relacionamento A igreja Uma irmã que tem 60 anos E ela é viúva Ela tem um sentimento Ela quer casar Ela não quer ficar sozinha E a igreja às vezes acha não Que ela tem que ficar Orando em jejum Mas não é isso que ela quer E às vezes não tem Esse desenvolvimento E esse tipo de trabalho Que vai favorecer Ela fala um pouco da experiência Embora você fale pouco tempo Mas o que você tem notado Dentro da igreja As necessidades que tem de fato De desenvolver trabalhos Voltados específicos Para a terceira idade A gente está Num momento diferente Porque houve uma troca de liderança E a gente entende Que essas pessoas Têm que ter uma representação Dentro do reino de Deus A gente está sempre visando O reino de Deus Nossa Você liga para a igreja do Meia E eles vão falar Nossa missão é salvar vidas Nós estamos aqui Para transformar vidas E a gente usou então Adotou o versículo do salmo 92,14 Quando diz assim E mesmo na velhice Ainda darão frutos É importante a gente entender Que o idoso Às vezes a gente Que tem mais experiência Às vezes denominações Que cuidam mais disso ou não Mas as experiências que a gente vê É que o idoso É muito atrapalhado Com a questão dos passeios Claro que tem que passear Outro dia a irmã falou assim A gente trabalhou a vida toda Mas a gente tem que passear Tem que aproveitar um pouco Evidente que tem Não há discussão sobre isso A própria sociedade Como o nosso colega falou aqui Já despertou para isso Para a qualidade de vida Enfim Mas será que no reino de Deus É só entretenimento? Será que as irmãs de terceira idade Os irmãos de terceira idade Só servem para orar e jejuar? A gente tem uma experiência Me permitam fazer Uma experiência muito bacana Assim, emocionante Que nós tivemos na nossa igreja Eu trabalho com tecnologia Eu dou aula de informática Então eu fiz a proposta E meu líder aceitou A gente botou o Skype Numa reunião da terceira idade E como os batistas Tem esse negócio de adotar missionário Orar por missionário E aquela coisa Aquele espírito missionário Nós colocamos o pastor Hans Lá na Letônia Para falar com a gente Olha que legal Olha, foi emocionante Se eu pegar o vídeo É impossível você Sabe, o carinho Você aproximar a igreja do campo Quer dizer, não pode ser só entretenimento Não estou aqui Tirando a questão de entretenimento Mas é a visão de reino Afinal de contas A gente ainda está vivo E se Deus nos dá fôlego de vida Eu acho que a gente precisa Continuar contribuindo E para o crente Eu acho que a coisa mais importante É ser usada por Deus E a gente tem que pensar Na terceira idade nesse sentido Como as pessoas de terceira idade Podem ser úteis ao reino de Deus Como Deus fez com o Abraão Chamou o Abraão Para criar uma grande nação E ele já na velhice E porque também Existe esse discurso Às vezes A gente trabalhou a vida inteira Estamos aposentados E às vezes até existe Um receio Talvez de um líder Poxa, eu não vou colocar Uma responsabilidade Aqui da igreja Uma liderança Com a pessoa Porque, poxa Ele já aposentou Para não ter muito trabalho Mas Ele não quer trabalhar Mas Ser ativo na igreja Você vê que existe Uma gama Um número enorme De pessoas Da terceira idade Que quer E não é só para trabalhar Com a terceira idade Que é uma coisa que eu acho Muito interessante Às vezes também E eu conheço Algumas igrejas e projetos Que pegavam Pessoas da terceira idade Vem aqui Você vai ajudar Com os adolescentes Gente É uma coisa Fenomenal Você pegar Não às vezes O líder principal Mas Uns auxiliares Da terceira idade Que querem ser ativos Na igreja E botesse para trabalhar Diretamente com os adolescentes Com os jovens É uma troca De informações De ensinamentos Fantástica Porque a gente imagina Então vamos botar eles aqui Enfim Liderança Você vai trabalhar Com os idosos Com o passeio Com a oração Você vai organizar Vai estar aqui E vai levantar Um momento de oração Do jejum Não sei o que Só que eles querem Ser ativos na igreja Sim E não só com pessoas Da sua mesma idade Como é que a igreja Deve lidar com situações De pessoas da terceira idade Que querem também Ter um cargo de liderança Até que ponto vai Saúde Enfim Experiência É interessante Não é A gente vai para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Vamos também fazer Pergunta dos internautas Que estão mandando aqui para a gente Não sai daí não O antenados Volta já já Vamos voltar agora O negócio está firme Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim